Ela foi substituta, aliás, de uma outra pessoa que eu queria para o lugar. E essa outra pessoa me apresentou e ela chegou no meu escritório, montada, com aquele leque. E ela se mostrou um repórter perfeito, em todas as suas composições do jornalismo, ética. Todos os episódios que eu passei com ela foram marcantes. Ela me produziu conteúdos interessantes e profundos. Por exemplo, ela entrou na Bolsa de Valores de São Paulo, vestida de mulher ou de drag. Ela sempre dizia assim, eu sou drag, mas eu sou limpinho. E foi aceita. Você já imaginou isso na Bovespa, entrar uma drag e ser aceita lá dentro e fazer a matéria? Quando ela chegava no escritório, porque ela não permanecia lá, ela vinha esporadicamente. Era uma festa. Onde ela entra é uma festa. Aliás, eu preciso mandar um recado para o Silvio Santos. Ela deu uma entrevista lá, não sei para quem, perguntando se ela tinha um caso comigo. Nem ela é da minha praia, nem eu sou da praia dela, nessa área aí. Mas como profissional, sempre. E como personagem, no meu coração. Você tem muito talento. Gente, não posso chorar. Não posso, porque você sabe que se eu chorar, vai começar a burrar tudo. Que maravilha. Você sabe o que é isso? Recebi um elogio de um homem desse que fez a TV acontecer. Aí, quando a manchete fechou, aí fui convidado para a Maury. Fiquei na Maury até 99. 99 voltei para o Goulart, 92 mil na Gazeta. O Goulart voltou para a Gazeta. E fiquei do Goulart até 2001. Então, na Maury, eu fiz matérias mais diversas possíveis. Eu fiz desde matérias fora, como no Rio de Janeiro, como aqui teve aquela coisa do ano do centenário. Eu sei que eu fiz muita coisa na Maury. E o Amaury me deu um outro up de colunismo, que era um colunismo mais requintado até também. Não que o Goulart não tivesse. É que com o Goulart eu tinha o livre-arbítrio de fazer desde... Eu fiz uma matéria sobre o Natal, no Goulart, que eu me lembro, que eu comecei a fazer do Viaduto Santo Efigênico, que tinha um monte de barraquinha na época lá, até os shoppings. Então, eu fui para o shopping, para o shopping Guatemi, que na época era o mais sofisticado, para ser do Ipapuera, tudo isso. E na Maury já fazia festas mais requintadas. E foi muito bom também para mim. Não, a gente queria alguma coisa que distoasse do tradicional. E a Nani a gente a conhecia, sempre foi uma pessoa muito alegre, muito feliz, de bem com a vida. E mais importante, cheia de conteúdo. Cheia de conteúdo. Não deu outra. A gente fez um teste, ela foi mais do que aprovada. E aí, começamos a colocar a Nani em diferentes situações. Que é o DNA do nosso programa. Festas, eventos, cobertura da noite brasileira. E a Nani virou um sucesso absolutamente necessário. A gente não tinha programa que não pudesse tê-la. O meu programa sempre foi diário. A gente mantinha a Nani pelo menos três vezes por semana. E depois ela cresceu muito. Foi para experimentar novos sabores da televisão, que não fosse o nosso programa. Se deu muito bem. E continua até hoje. Ela é uma transformista. Mas ela usa a arte do transformismo com tamanho talento. E fazendo uma caricatura tão bem feita das coisas que ela coloca no seu texto. Ela usa da sua arte para fazer uma coisa que cada vez está mais difícil no Brasil. Divertir. Nos divertir. Nos divertir com inteligência. Não com escatologia. Nos divertir com abordagens muito pertinentes. E não com coisas superadas. Ou que não nos toquem mais. Eu sou fã absoluto da Nani People. Olha, eu acho que a Nani People pode ser considerada uma precursora de um programa que hoje faz muito sucesso. E cujos entrevistados querem distância dele, que é o pânico. Ninguém gosta de ser entrevistado pelo pânico. Por quê? Porque o pânico tem uma forma de abordagem onde o entrevistado jamais brilhará. A Nani foi a precursora disso. Mas não de uma maneira tão invasiva. Ela ia mais de leve, mas todo mundo pagava mico nas mãos da Nani. Mas com elegância. Ela sabia oportunamente extrair daquele momento do convidado a sua fragilidade. Uma forma que o convidado abria os seus flancos para ela poder entrar na alma da pessoa e tirar dessa alma uma coisa muito divertida. Nani, continua sendo quem você é. Acima de tudo uma pessoa fora da sua representação. Muito elegante. Uma pessoa ética. Acima de tudo uma pessoa que trabalha. Não tem tempo quente de trabalho. É com ela mesma. Eu quero que ela continue sendo assim. Sempre. E um dia ter a oportunidade de tê-la de volta comigo. Com exclusividade. Gacinha. A Mauri foi um pai para mim também mesmo. Porque quando eu saí do Goulart e me chamaram para fazer essa festa do Falabella, eu demorei um tempo para encontrar com ele pessoalmente. Porque eu ia para as festas, por exemplo, eu não encontrava com a Mauri em si. Mas o Mauri me deu esse upgrade de me lançar numa outra dimensão de público, um outro tipo de patamar, de formalidade e tal. E essa coisa que ele colocou das pessoas serem muito carinhosas comigo, são mesmo. Porque quando a G, antes de a Dana Fadigas vender, deu uma reformulada e ela colocou... Eu parei de fazer as crônicas e me colocou para entrevistar as celebridades. Muitos dos artistas que eu entrevistei, que eu me lembro que eu entrevistei, Márcio Garcia, a Mauri Júnior, o Supla, então vários deles chegaram, o próprio Mignon, o Vinícius e o Marquinhos, que faziam o Mendigo, e o Gru Gru, que eu trabalhei com eles no Pânico, inclusive, no rádio. Muitos desses artistas chegavam e falavam assim, olha, eu só topei fazer a entrevista porque é com você. Mesmo. Então as pessoas são muito... Eu acho que a minha liberdade de, mesmo de diversão, vai até onde começa a sua privacidade. Eu não tenho direito a perder o amigo para não perder a piada. Eu perco a piada, mas não perco o amigo. E, por incrível que pareça, eu tive quatro namorados significativos e um marido, mesmo. Quatro namorados. E de morar junto mesmo, foi um só. Então eu tive poucos namorados mesmo, muito poucos, por ter uma agenda com o tamanho desse leque, que acha que cada hora faz pim, pam, pum, cada hora mira em um. Não é assim, não. Sou drag, mas sou limpinha. Olha, eu sou mineira, sempre gostei de comida caseira. Entendeu? Fui conhecer um hotel com 35 anos, quando cheguei lá, nem fiz o serviço, porque eu fiquei tão louca com a piscina, que eu queria nadar e desfegar. É verdade! Eu nem aconteceu o gol, porque ele olhou, começou a ir, falou assim, não acredito, você nunca veio em um lugar desse. Verdade! E aí o meu pai sempre falava assim, que quem dá o tom é a mulher. E é verdade. É verdade. O homem pode, porque o homem, meu bem, o homem é que nem um programa de computador, ele existe, é você que tem que funcionar. O programa está ali. É você que tem, entendeu? Porque muitas vezes o homem só quer dar pau. Ele só quer. Então você tem que fazer um sistema acontecer. Porque nem ele sabe às vezes. Por quê? Porque homens e mulheres se completam, mas não se entende. Porque mulher quer compreensão, homem quer aprovação. Mulher quer carinho, homem quer carrão. Mulher quer romance, homem quer sexo. Mulher quer conversa, homem quer sexo. Mulher quer sexo, homem quer sexo. Há três, não porque é assim mesmo. Quando as mulheres finalmente se resolvem se entregar a uma transa louca, os homens ficam empolgadíssimos e acham que dá para dar um upgrade. Meu bem, você quer um upgrade? Pendura no lustre, faz com chantilly. A mulher faz uma cara mais saída, homem quer chamar a vizinha, a colega da facul, orcute e vira suruba. Então essa coisa eu gosto de conversa, eu gosto de conversar muito. E Fernanda Abreu, numa entrevista que ela deu, ela falou, casamento, o mais importante é ter assunto, porque o sexo tem ciclos. E é verdade.